E no comércio como um todo, o clima também é de otimismo e toma conta de muito mais negócios, né? A Luciana Miyazaki chega ao vivo com a gente. Ô Lu, a gente tem aquela previsão, né? E o pessoal também, o comércio no geral, tem a previsão de um final de ano probissor e de preferência sem tantas placas de alugue-se de estabelecimentos comerciais, não é mesmo? Lembrando que nós passamos por alguns meses complicados, muito comércio fechando. Agora a previsão para esse final de ano aí é que essas placas desapareçam, né? E outros comércios sendo abertos. Exatamente isso, Cid. Até porque, né? A gente tem aí o comércio funcionando em horário normal, aí os números gradativamente diminuindo, sem aquelas medidas aí tão restritivas. Claro, existem aquelas medidas de segurança ainda que são necessárias, mas o comércio está funcionando em horário normal. Isso já é um bom motivo, né? Para se comemorar. E esse segundo semestre promete ser promissor. Tem datas muito importantes aí para o comércio. Sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o presidente do Cincoval, Vânis Gava. Vânis, boa tarde para você. Segundo semestre aí tem datas aí bem movimentadas, né? Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Realmente, nós temos ainda mais quatro datas significativas para o comércio relevantes para o crescimento da economia. Com certeza teremos números positivos para tudo isso, uma vez que a própria vacina também. Muitas pessoas já tomaram a segunda dose. Como você diz, gradativamente o comércio volta à rotina que era anteriormente. Que datas aí costumam movimentar o comércio nesse segundo semestre? Bom, nós já temos agora, para o mês que vem, Dia dos Pais, que também é uma data muito relevante. Logo depois nós temos o Dia das Crianças, logo depois a famosa Black Friday e o nosso tradicional Natal, onde as vendas realmente superam a cada ano. E a expectativa ainda de melhora, de mais melhora, e o pessoal está bastante otimista mesmo, que a gente falou com os comerciantes da Zona Norte. Os comerciantes de Londrina, no geral, estão otimistas? Estão. Inclusive, nós temos investidores para poder investir no nosso município, em novas lojas ou filiais, em novos segmentos. Só que com essa restrição, ainda muita gente cria-se aquela expectativa. Quando volta. Mas nós temos, além do consumo reprimido, nós temos investidores reprimidos também. Vocês têm participado de uma negociação, inclusive ontem houve uma reunião, em relação à volta dos cinemas. O que a gente tem em relação a isso? Bom, na data de ontem, nós tivemos, então, os representantes dos cinemas, das cinco telas de cinemas que nós temos em Londrina. E eles nos procuraram, porque só Londrina, em todo o estado do Paraná, é 100% restritivo. Então, procuraram o Cincoval, onde nós também, na data de ontem, já protocolamos ao prefeito. Na data de hoje também, já teve uma reunião com o Felipe Machado, no sentido de demonstrar a ele todo o cuidado de asepsia e a sanitização que tem nas salas de cinemas. Um exemplo muito prático é a renovação do ar-condicionado. Não tão somente dentro do shopping, que é feita essa renovação de 100%, dentro das salas de cinema também é feita a renovação do ar. Então, ou seja, o ar sempre vai estar puro, limpo e sempre higienizado. Então, isso é um número muito positivo para a devida retomada, com o distanciamento ainda e todo aquele cuidado. Mas já é um número muito positivo para liberar as salas de cinema. Aí dentro é conseguir, via prefeito, então, a liberação, a volta dos cinemas, ainda que com capacidade de público reduzida. É, o que nós até, no ofício que encaminhamos ao prefeito, é que pelo menos 50% ele já libere isso. Uma vez que todos os cuidados estão sendo tomados e até mesmo na venda do ingresso, para vocês terem uma ideia, é bloqueado as poltronas ao lado, para justamente criar esse distanciamento. Então, toda essa segurança é muito salutar a retomada das salas de cinema, tanto é pelo entretenimento que tem, tanto no cinema quanto em shoppings, ainda mais agora no período de férias de algumas escolas que estão nesse período. É um setor que vem sofrendo, então, com o fechamento? Há um ano e meio, eles têm 100% de fechamento. E ainda estão mantendo os trabalhadores. Nenhuma das salas dispensaram os seus trabalhadores. Eles estão arcando com esses custos há um ano e meio. Então, já deu o tempo suficiente também para o poder público entender que pode, sim, permitir, justamente com todo esse cuidado de sanitização nas salas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. O Vanes Gaba, que é presidente do Cincovão. Então, por um lado, a gente tem o otimismo de comerciantes de Londrina, em geral, em relação ao segundo semestre. E também, diante disso, até uma certa expectativa de empresários do setor de cinema pela volta, então, à liberação das salas de cinema em Londrina. Cid.